O deslizamento durante uma obra terminou com um trabalhador morto nessa tarde em Betim. O homem de 38 anos acabou soterrado quando realizava os serviços para a transição de uma passarela na avenida Edmeia Matos Lazzarotti. Funcionários que trabalhavam no local conseguiram retirar o homem que estava totalmente soterrado. Quando as viaturas do corpo de bombeiros e do SAMU chegaram, a vítima sofria uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de ressuscitação, mas sem sucesso. As causas do deslizamento estão sendo investigadas. Um acidente grave envolvendo um caminhão e quatro carros.